E aí galera, tudo jóia? Vamos para mais um treinamento físico? No treinamento de hoje, vamos abrir espaço aí na sala para executarmos os movimentos que vão ser bem tranquilos. Só lembrando mais uma vez, 30 segundos de execução e 30 segundos de descanso. Vamos lá? No final do movimento do agachamento, toca alternadamente um pé e depois o outro. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí galera, gostaram do treinamento? Só lembrando, mantenham-se hidratados, tá? E espero vocês no próximo treinamento. Tchau.